e aí meus amigos do youtube novamente mais um vídeo aqui patrício matuto o reporte de vocês filmando aqui ó agora eu tô indo lá na roça do tio gabi filmar pra vocês né conteúdo aí pra vocês da roça tá deixa seu like nesse vídeo tá bom se puder se inscreva aí aí no vídeo em baixo pessoal no youtube tem uma coisinha vermelhinha se inscreva você clica aí pra se inscrever tá bom e aí mais na frente tem tem um tem um sininho tem o sininho pra você botar um onde é se não coisa vermelha se inscrever vai aparecer um sininho coloca todos para receber toda notificação do canal para receber todos os conteúdos beleza vamos continuar filmando e eu ver que eu acerto a saída daqui né dessa roça de bananeira até lá na frente da roça do gabi vamos pela aqui acho que pela aqui eu acerto tá com a gota menina que não sei e temos e e é espinha bê e e aí e aí e aí e aí e aí Gente eu acertei o caminho, mas vou entrar, eu não sei que eu vou conseguir entrar pessoal Ah sim, aqui pela beirada, é mato né, na roça é só mato, eita, será que eu vou conseguir passar aqui filmando? Mas nós vamos né, devagarzinho chega do outro lado, é que eu vou conseguir passar tudo dentro Vamos lá por cima, deixa seu like, para eu poder postar mais vídeos no canal, e vamos filmando tá? É, não está na meia da roça, cabelo, mas será que eu vou chegar do outro lado aí? Deixa eu falar, eu não tenho como rodear, mas acho que nem tem como rodear ali, olha Vocês viram aí que é meio difícil, porque não sei que está tudo fechado para pular, sabe? Eu vou perder a garoba, e eu decidi voltar tá? Eu acho que eu tenho medo de chegar lá, vou tomar filmagem para vocês, tá bom? Agora, vamos voltar Então, deixa seu like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canalzinho para fortalecer E vamos continuar a nossa jornada na vida na roça E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto